Agora que notícia mais boa, o Hospital Vila São Cotolengo, em Trindade, começou uma série de cirurgias de catarata. Até o mês de outubro, devem ser feitos mais de 700 procedimentos por mês. A meta é diminuir o déficit de 3.500 pessoas que aguardam pela cirurgia em todo o estado. Depois de aguardar quase um ano para conseguir a cirurgia de catarata para a avó, que tem 92 anos, a Viviane estava feliz, porque a idosa finalmente vai fazer o procedimento. Já tinha um tempo, quase um ano já, que a gente recorreu lá no município da gente, que é de Pameri, aí pelo SUS, aí conseguimos, aí hoje eu trouxe para a consulta e esperar a cirurgia, marcar, o médico marcar a cirurgia dela. E lá vocês não tiveram até hoje condição de fazer essa cirurgia? Não, é, não, porque assim, a demanda é muito grande, né, tem várias pessoas recorrendo e tudo assim. O município procura ajudar todo mundo, então cada um no seu, né, no seu tempo, tudo, mas deu certo. A dona Margarida também tem sofrido com a catarata e vai conseguir enxergar melhor depois da cirurgia. Estou enxergando muito pouco e já tem uns 10 anos que eu uso óculos. Agora eu vim aqui hoje, já passou pelo olho direito. Descobriu que vai ter que operar os dois, então? Os dois. Assim como elas, muitas pessoas que têm a doença foram contempladas para fazer a cirurgia de catarata gratuitamente no Hospital da Vila São Contolengo. A unidade, que já realizava cerca de 300 procedimentos desse tipo, agora em parceria com o programa Governo Junto de Você, vai fazer mais de 700. Como que as pessoas podem participar, como é que elas podem conseguir, né, essa cirurgia? Através do programa do Governo, pela pactuação intermunicipal, cada município vai triar os pacientes e esses pacientes vão ser avaliados, realizados os exames, preparados para a cirurgia, realizada a cirurgia pós-operatória aqui no Hospital. Atualmente, 3.500 pessoas aguardam na fila do Sistema Único de Saúde para realizar a cirurgia de catarata. A meta da Vila São Contolengo é reduzir esse número e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. A pessoa que desenvolve, que é o caso mais comum da catarata devido à idade, ele tem muita dificuldade de enxergar, então acaba atrapalhando muito o desempenho na sua vida normal, desempenho de funções, então atrapalha a lei, atrapalha a escrever, atrapalha a dirigir. E o paciente realiza a cirurgia, é um procedimento que dura em média 10 a 15 minutos, realiza a cirurgia praticamente no outro dia, na hora que retira o tampão, o paciente já está enxergando normalmente. E olha só, só lembrando, para realizar o procedimento, é preciso procurar a Secretaria de Saúde do município que o paciente está, para que seja aí feito o encaminhamento para a Vila São Contolengo.